O ator Rafael Cardoso já foi intimado pela polícia e deve prestar depoimento sobre as cenas de violência que protagonizou na vida real. Ele agrediu o gerente de um restaurante e foi gravado por câmeras de segurança. O ator Rafael Cardoso aparece em frente ao restaurante. Está com os braços cruzados. Um garçom se aproxima. Os dois apontam na direção do gerente, que está de camiseta azul. O ator parece alterado. Tenta se aproximar do gerente, mas é impedido. João Fernando, o gerente, cumprimenta Rafael, que em seguida fala alguma coisa perto do rosto dele. O funcionário do restaurante se afasta e fica de costas para Rafael. O ator grita e chega a ser contido pelo garçom, mas logo parte para cima de João Fernando. Dá um soco na nuca da vítima, os dois saem do campo de imagem da câmera. Pouco depois, reaparece correndo para dentro do restaurante, mas é perseguido por Rafael. Mesas quase são derrubadas. Do lado de fora, João Fernando é jogado no chão, leva socos e chutes. Um rapaz de boné branco tenta assegurar Rafael, mas ele não para com as agressões. Outras pessoas chegam perto. Quatro homens conseguem conter o ator. A vítima levanta e anda pela calçada, mas Rafael volta a correr atrás do gerente, que vai para o meio da avenida. Funcionários e até motoristas param para assistir a cena. Colegas o acompanham de volta para o restaurante. Ele mostra a mão. Rafael se afasta na companhia de um garçom. Nesse momento, ele foi embora do local. As agressões aconteceram num restaurante em frente à praia, numa área nobre do Rio de Janeiro. João Fernando Valente Brito foi à delegacia registrar um boletim de ocorrência e prestou depoimento à polícia. Disse que Rafael freou a picape bruscamente em frente ao restaurante e que assustou os clientes. O ator ainda teria pedido ao garçom para chamá-lo. E ao se aproximar de Rafael, foi ameaçado de morte. João alegou que não conhece o ator e que não sabe o motivo das agressões. Nós procuramos o gerente que preferiu não dar entrevistas. João Fernando disse que fez exame de corpo de delito e que ainda sente dores na região abdominal. Dias antes, ele fez uma cirurgia de hernia inguinal. E foi exatamente o local onde o ator teria atingido. A vítima espera que Rafael seja responsabilizado e afirma que vai representar contra ele na justiça. Rafael Cardoso começou a carreira de ator em 2007 e já participou de várias novelas. O ator tem três filhos. Nas redes sociais, são dois milhões e meio de seguidores. Ele costuma postar a rotina de exercícios físicos na internet. O ator também tem um canal de receitas. Isso aqui virou um creme, gente. Está uma delícia. Vou provar de novo aqui para ver como está. E um projeto agroflorestal no interior do Rio. Essa outra área aqui, a gente está fazendo a nossa placenta 1. Recentemente, Rafael Cardoso encerrou o contrato que tinha com a emissora, onde trabalhou por 15 anos. Até o momento, o ator não se manifestou sobre as acusações de agressão. A finalidade é atualmente, para fazer as acusações de agressões de agressões.